Música Olá, seja muito bem-vindo a estar começando o Desenotícias. Acompanhe agora os destaques dessa edição. Dia dos Professores, Semana do Acolhimento Familiar em Foz do Iguaçu e palestras sobre o Outubro Rosa. O Desenotícias já está no ar. Começou nesta segunda-feira a Semana de Acolhimento Familiar aqui em Foz do Iguaçu. As ações de conscientização estão sendo feitas pela Associação Fraternidade Aliança. Acompanhe mais informações. Estamos aqui com a Euni Rodrigues da Silva para falar um pouco mais sobre a Semana de Conscientização do Acolhimento Familiar que está sendo promovida pela AFA. Boa tarde, Euni. Do que se trata a Semana de Acolhimento Familiar? Boa tarde. Então, essa semana é uma lei nova que surgiu em maio desse ano, né? Que é uma lei para uma semana, né? Que é para falar sobre a conscientizar a população do acolhimento familiar no estado do Paraná. Então, nós começamos hoje, né? Com a planfletagem na Avenida Brasil. Amanhã também vamos estar com outras ações, colando cartazes nos órgãos públicos e privados, né? Que permitir que a gente possa colar um cartaz para estar divulgando o programa. Também, na quarta-feira, vamos estar na Avenida Américo Sardelli, na região da Vilar, também fazendo divulgação do programa com planfletagem, tanto no semáforo e tanto na avenida. Na quinta-feira, vai ter a moção de aplausos para o programa Família Acolhedora na Câmara Municipal de Vereadores. E na sexta-feira, dando sequência, nós vamos estar também fazendo uma planfletagem aqui no bairro Portumeira, na Avenida Morenitas. Também nos semáforos e nos comércios. E qual o objetivo de realizar essa semana de conscientização? Olha, o objetivo dessa semana, né? Também junto com a parceria com a Prefeitura, é que a gente consiga que mais famílias se interesse pelo programa e que venha ser uma família acolhedora. Então, o nosso objetivo é que venha mais famílias para o nosso programa. E quem pode participar da semana de conscientização? Olha, para estar divulgando o programa, qualquer empresa, qualquer empresário, qualquer lugar que a gente possa estar fazendo, podendo estar divulgando, líder comunitários, que puder estar chamando a gente, para a gente ir até o local, fazer divulgação, apresentar o programa, pode estar nos convidando que a gente vai. Qualquer pessoa da sociedade que tenha interesse, é só nos chamar ou vir até que a África, a gente explica melhor como funciona. Muito obrigada. Volto com você, Jéssica. A Polícia Rodoviária Federal divulgou, nesta segunda-feira, o balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida. Durante os quatro dias da operação, foram registrados 80 acidentes. Dentre esses, cinco mortes e outras 104 pessoas ficaram feridas nas estradas federais do Paraná. Também foram flagrados 5.904 veículos acima da velocidade permitida, 62 motoristas dirigindo alcoolizados, 350 ultrapassagens proibidas e 44 veículos com crianças sendo transportadas irregularmente. Nós vamos acompanhar agora como foi a rodada de futebol no final de semana. A rodada de número 29 teve seu início recheado de clássicos. No Maracanã, o Flamengo goleou seu rival fluminense por 3 a 0, com gol de Léo Duarte e dois gols de Uribe. Em São Paulo, o Santos venceu o Corinthians por 1 a 0, com gol do atilheiro Gabriel. Ainda no sábado, o Bahia venceu o Paraná com dois gols do atacante Vinícius. No domingo de manhã, o Vitória bateu a Chapecoense fora de casa com gol de Lucas Fernandes. Vasco da Gama em casa venceu o Cruzeiro por 2 a 0, Pikachu e Max Lopes balançaram as redes. Internacional de virada ganhou do São Paulo com dois gols de Leandro Damião e um de Nico Lopes. O líder Palmeiras venceu em casa o Grêmio por 2 a 0, com dois gols de Davidson. Atlético Mineiro e América Mineiro empataram pelo placar mínimo, 0 a 0. O Atlético Paranaense aplicou uma goleada em cima do esporte. Destaque para o atacante Bergson, que marcou dois gols. E a seguir, celebração ao Dia dos Professores. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.